Informativo Mundial das Missões A Voz na Escuridão Durante 40 anos, Abraão sofreu com o alcoolismo e não tinha esperança de sair dessa situação. Sua esposa era cristã e orou por ele por muitos anos, mas Abraão sempre expulsava a esposa e Cristo de sua vida. Até que certo dia sua esposa faleceu e Abraão se viu sozinho no mundo e nada mais parecia ter sentido. Certa noite Abraão se ajoelhou e em meio às lágrimas implorou que Jesus o libertasse do vício. Enquanto o suplicava pela cura, ele ouviu uma voz falando Levante-se e siga-me. Sem questionar, Abraão seguiu a voz até chegar em frente a uma igreja adventista. Então ele ouviu É aqui que você precisa vir orar. Abraão entrou no prédio e ouviu atentamente o sermão. Ele ficou entusiasmado e voltou no culto seguinte. Então a voz lhe falou novamente Dias depois, Abraão reuniu alguns materiais de limpeza e foi a igreja limpar o prédio. Os irmãos da igreja ficaram felizes e perguntaram por que ele tinha feito aquilo. A resposta foi que Deus havia pedido para ele. Uma semana depois, Abraão conseguiu um emprego na cidade, mas logo a mesma voz reapareceu. Por que você está trabalhando aqui? Você não notou que minha casa está cercada de grama alta e arbustos? Ele foi para casa, pegou as ferramentas e cortou a relva e os arbustos em torno da igreja, até que o edifício se destacasse claramente. Abraão é aposentado das Forças Armadas e recebe uma pequena pensão. Assim é possível cuidar da igreja voluntariamente. Ele conseguiu se libertar do alcoolismo e há um ano aceitou Jesus como seu salvador. Abraão está muito feliz em servir a igreja, mesmo tendo limitações físicas por causa do antigo vício. A oferta deste trimestre ajudará a construir uma escola adventista de ensino médio no Gabão. Sejamos liberais! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto